Olá queridos, bom dia, bom dia a todos os seguidores da Casa da Mulher Monopolitana e conforme prometido, conforme inserido na nossa programação, estamos dando hoje início a mais uma live da Casa da Mulher Monopolitana. Conforme foi prometido, ficamos de realizar algumas lives e essa, se eu não me engano, já é a sexta, né Nilceia? Já é a sexta live. E a live de hoje a gente recebe o palestrante Adriano, da ONG Com Causa. E para falar mais sobre o nosso palestrante, sobre a ONG Com Causa, eu passo aqui a palavra para falar sobre o palestrante, a subsecretária municipal de cidadania e direitos humanos, professora Nilceia Clara Cardoso. Tenham todos um bom dia. A nossa live está aberta para perguntas, sugestões, críticas, elogios. A live é toda nossa e também é principalmente de vocês. Um bom dia a todos. Bom dia. A família Nilopolitana. Somos realmente uma família. Está Adriano. E eu queria dizer que nem sei o tamanho da minha honra receber esse grande jornalista, que hoje é um grande gestor da ONG Com Causa, faz um trabalho pelos direitos humanos enorme. Eu acompanho o Adriano há muitos anos e confesso a vocês que ele tem um trabalho inimaginável. Trabalho inesquecível que marcou muito minha trajetória em relação à Casa da Mulher. Foi um dos grandes incentivadores desse processo todo de dar a dinamicidade à Casa da Mulher. Ou seja, a política da mulher, de direitos da mulher, não a casa, de direitos da mulher. E vejo hoje com muito carinho a presença desse grande jornalista que vai nos emprestar nesse grande momento, baseado no nosso mecanismo, ser tão pobre, não tão funcional. Mas com certeza, depois que eles começaram a falar, perguntas vão ser muitas, porque é um assunto de largo interesse da sociedade. Não é isso? Não vou destacar aqui o gênero, deixar ao critério de todos vocês aqui que estão presentes. Até eu queria saudar a equipe técnica da casa, pela qual eu tenho um carinho imenso. Saudar também aquele instrumento Rafael, que tem sido o meu braço direito e esquerdo aqui na Casa da Mulher. E saudar esse povo mais uma vez. Porque, graças a Deus, nós temos aqui conseguido, as visualizações foram imensas, foram muitas, foram quase 12 mil visualizações. Então, para nós, com esse mecanismo pobre que nós temos, puxa vida, é um presente. É serão que a Casa da Mulher vem se engrandando mais, até certo ponto, com grandes tempestades. Mas nós sempre encontramos aqui na Casa um pouco segura, Adriana. Essa é a verdade. Temos um grupo de mulheres aqui que marcam presença, que lutam pelos seus direitos. E nós, junto com elas, procuramos fazer o melhor. Já viste aqui a Casa, temos três oficinas, onde as alunas aqui da Casa emprestam todo o seu trabalho. Você já viu, inclusive, alguns deles aqui expostos. E uma vez que essa pandemia tem nos afastado, um pouco, mas nem tanto, porque está aí a mídia para nos colocar juntas. Temos o nosso grupo de mulheres sempre estando em contato conosco, entendeu? Falando da saudade, das agruras, da depressão. Aí nós alimentamos esse papo com as nossas psicólogas, que vão sempre presentes, dando alento a essas mulheres. Eu me sinto gratificada, sabia, Adriana? Eu estou, desde 2006, cuidando da Casa da Mulher. Foi quando foi plantada pelo governo Farid de Abrão. E esse governo me deu, me abriu essas portas. E, graças a Deus, os louros vão sendo colhidos. E você veio para somar comigo. Hoje. Né? E eu sou admiradora do seu trabalho. E te procurei, igual uma agulha no palheiro. Você mudou de página e eu fiquei perdida. Mas consegui localizar você. E sei que hoje você dará aqui, que é desse recurso pequeno que nós temos, mas aí é que está. Aí é que acontecem as coisas. Né? Porque você sabe muito bem que eu penso muito na família. Acho que a família é o alicerce principal de tudo isso que acontece no mundo. E veja que a família, antes, que era reprodutiva, que era o núcleo econômico, até falei com você hoje. E hoje não é mais assim. Hoje a ligação de família é a ligação de afeto. Esse laço de afeto existe hoje. Antes, a criança não sabia o que era ser feliz. Que vivia para o núcleo familiar. Tinha que produzir. Como minha mãe, por exemplo. Hoje, tenho 95 anos. A minha mãe e os irmãos que achavam bananas e laranjas e, no caso, batatas para produzir, para dar economia. Para poder produzir e dar sustentação à família econômica. Então, acho que hoje não. Hoje as portas estão muito mais largas. Tem a escola pública. Minha mãe é uma mulher semianofabeta. Tem a oportunidade de estudar. Minha mãe tem uma visão imensa de tudo sobre o mundo. Não é o banco de escola que te ensina. A vida te ensina mais. Entendeu? Mas ela não teve essa oportunidade que hoje ela me deu. A mim e o meu irmão. Então, eu só quero agradecer a Deus por esse momento único na minha vida. Por ter você aqui. A equipe toda da casa está presente. Simone, Márcia, Kátia. As nossas voluntárias, Nancy, Eliane. Bringa, Rosane. Toda a equipe está presente. Ela realmente são o esteio dessa casa. Junto comigo e com o Rafael. É um trabalho conjunto. Trabalho único. Que, enfim, desforça uma política séria comprometida com a questão do direito da mulher. E avançamos bastante. Eu gostaria de mencionar uma coisa rápida. Que, quando eu entrei aqui, que eu tenho muita dificuldade. Não vou apontar dedo. Não vou apontar dedo. Eu tenho dificuldade. Mas ela foi sanada graças ao nosso empenho, ao nosso esposo, em mudar esse quadro que estava realmente deixando a desejar. Então, eu quero agradecer a todos vocês. A máscara me dificulta um pouco a minha fala. Mas eu não poderia me omitir de dizer a vocês que esse momento será marcante. Vocês podem observar. Vocês vão ouvir. E façam perguntas. Que o Baleia não está aqui para responder. Essa Baleia é na ação aparental. É um assunto muito discutido. Mas ainda não está, eu vou dizer, aprendido. Ou aprendido. Porque se discute muito. Mas é um caminho muito difícil de ser vencido. Tanto pelo judiciário, quanto para os pais, quanto para as crianças. A criança sai daí realmente muito sofrida. Com medo, com temor. E eu vejo que esse laço efetivo é cortado. Entendeu? Por nada. Mas é um entendimento entre o pai e a mãe. Só isso. E, no entanto, eles acham que a disputa permanece dificultando uma relação amistosa, afetuosa com os filhos. Eles é que pagam um ônus maior. E quem melhor do que o dinheiro para falar sobre isso? Ele passou por isso e continua passando por isso. Adriano, a fala é com você. Eu vou deixar contigo esse momento único e marcante da Casa da Mulher Nelefolitana. Obrigada a todos que sejam se abraçados por nós. Bom, Lucélia, queria agradecer a presença de todo mundo. Agradecer o seu convite. Na semana passada você me ligou para falar sobre esse tema, que é um tema bastante caro para mim. Eu fico muito feliz de entrar aqui na Casa da Mulher e ver todo esse cuidado, a beleza que vocês estão tratando esse espaço, que é um local de acolhimento. é um local que às vezes as pessoas chegam muito fragilizadas e, como eu falei, às vezes não é orivezarias, não é só tem que ter sim a estrutura, o recurso, mas também tem que ter o cuidado, o detalhe, essa mesinha tão bonitinha que vocês fazem ali, essa arrumação dos quadros que estão aqui. Então, ter na Baixada Fluminense uma Casa da Mulher aqui em Nilópolis com esse jeito nos anima muito porque a gente tem tido nos últimos anos um desmonte muito grande das políticas públicas entre elas, principalmente para a mulher. A gente também vem acompanhando, isso não é desde agora, falamos até com umas delegadas de polícia sobre isso, a volta do aumento da violência contra a mulher e essa situação foi muito mais agravada agora nesse momento de afastamento por conta da pandemia. As relações lá domésticas às vezes são muito conflituosas e esse convívio constante somado com os outros fatores acabou, a gente tem hoje situações alarmantes, uma situação alarmante desse tipo de violação. E aí, falando sobre um pouquinho do tema de hoje, aliás, voltando só para mais uma vez agradecer também a toda a equipe aqui da Casa Mulher que mantém esse espaço, a você por terem convidado, a Prefeitura de Nilópolis e dizer que a gente está sempre à disposição para tratar seja qual for o tema, até porque a nossa instituição trabalha com direitos humanos no sentido amplo. Então, tudo é uma questão que a gente trata, mas não só na violação, principalmente na promoção. A gente falar aqui hoje tem mais a ver com a promoção do que tratar de tratar da violação. Sobre o tema específico, a alienação parental, no caso, a síndrome da alienação parental, ela foi identificada por um psicanalista chamado Richard Gardner, americano, na década de 80, e seria a identificação de uma série de sintomas decorrentes, aí sim, da prática da alienação parental, que é a tentativa de romper o laço afetivo entre pais, entre os genitores, pai ou mãe, até mesmo também a avós, com os filhos. Então, a alienação parental, ela é a prática da alienação parental, a tentativa de um dos genitores ou de alguém que tem a guarda da criança ou convive com a criança de tentar romper esse laço afetivo. geralmente da criança adolescente com o genitor e um movimento de vingança e um movimento de criar dano ao outro genitor. A gente, quando começou a discutir isso, a lei, ela tinha dois anos. A lei 12.318 completa agora em agosto 10 anos de existência. E ainda há uma dificuldade grande no seu entendimento, tanto no que é prática da alienação parental, quanto na aplicabilidade da lei. a gente desvamou, Nilceia, e as demais colegas aqui da Casa da Mulher. Eu sempre fui do movimento de direitos humanos, então a gente transpassava vários temas, entre eles, a questão do direito da mulher, devido ao lamentável histórico de violação que existe na sociedade. Acabei de falar com a colega aqui sobre a nossa cultura machista, de todos nós me incluo nessa. e aí eu esbarrei no entendimento que isso era uma disputa, um problema entre pai e mãe e que majoritariamente as mulheres é que alienavam. Então a mulher era toda alienadora. É um sentido muito raro. Na verdade, primeira questão, pela guarda unilateral ser majoritariamente das mulheres, ela que detém a guarda aliena quem tem a posse da criança. Vamos dizer assim na maneira muito feia. Quem tem convívio é que pratica a desconstrução do outro. Como isso era majoritariamente das mulheres, a gente esbarrou nesse entendimento que só a mulher alienava. Não, o homem também pratica a alienação parental. E pratica também a alienação parental na constância da união. Não é só uma questão decorrente da separação. Ah, separou, vai ter alienação. Quando o homem chama a mulher, desqualifica a mulher na constância da união, é uma forma, tenta romper esse laço na constância da união, também é uma forma de alienação parental. Depois a gente vai discutir também aqui, como o colega levantou, da banalização do que é a alienação parental. Nem tudo também é a alienação parental. Quando se torna uma coisa sistêmica, quando, mesmo na constância da união, a sua mãe, porção de homem, a sua mãe não presta, a sua mãe não trabalha, a sua mãe não sei o que, a sua mãe não sei o que lá, quando ele deprecia a imagem da mulher, é uma prática também de alienação parental. Quando ele tenta, a sua mãe não cuida de você, a sua mãe não sei o que, então, isso acontece também na constância das uniões, dos casamentos, dos relacionamentos. Então, primeiro ponto, não é uma questão só de separação. Segundo ponto, não é exclusividade de mulheres. E também não é a sua exclusividade de mães. a gente tem casos de namorados, de atuais companheiros, de avós, de tis, até colegas de trabalho, até pessoas de laço de sociabilidade, se dispõem por, não sei qual, pelo menos, o termo feio, mas, por qual motivo de tentar interferir nessa relação que o ser que mal conhece. e aí, a gente esbarrou muito essa questão de gênero, de gênero, de 2013 para cá, a gente se empenha a desconstruir essa questão que é muito cara. Lamentavelmente, de 2015, 2016 para cá, houve um movimento nacional de querer reassociar a uma questão de gênero e que, inclusive, a lei favoreceria agressores e pedófilos. Nesses termos. E há, hoje, um movimento nacional de revogação da liderança aparental. Depois, a gente vai voltar a essa questão aqui. Entendeu? Só que é o seguinte, sempre que a gente tratou disso, a gente tenta focar na maior vítima dessa violência que é a criança e o adolescente. A postura, às vezes, dos pais de vingança, tanto de um lado quanto de outro, tanto de pratica ação aparental quanto quem sofre, às vezes, fica na queda de braço do criar dano ao outro, da crítica ao outro e perde, muitas vezes, o sentido maior que é estabelecer o laço afetivo com aquela criança, com aquele adolescente. O que, no final das contas, o dano desse afastamento, seja ele físico, que é a principal prática, é a porta de entrada da aliança aparental, e aí tem um termo que é muito usado para os movimentos chamados tirania do guardião, que é aquela, eu sou detetora jurídica, eu faço acontecer, você pode vir, o colégio falou, inclusive, depois vai discutir sobre questão de crime, o colégio falou, ela é detetora jurídica, e aí, não vai dar o documento para você, aí, o conselho tutelar chegou e falou, ela é detetora jurídica, você tem que devolver na pandemia, esse conselho tutelar vai responder para prevaricação, exemplo, essa diretora de colégio já está respondendo o processo judicial administrativo, aí que eu falo que entra na questão do arrepio da lei, inclusive prática criminosa no caso da prevaricação, então, a gente perde o foco, às vezes, da questão maior, que aí os conselhos tutelares, e aqui a casa da mulher como instrumento de mediação, deve-se a ter, por mais que haja uma dinâmica de violência ali, de gênero, de pai e mãe, mãe contra pai, e vice-versa, de tentar mediar e solucionar esse conflito, porque o seguinte, vamos pegar casos mais graves que a gente já acompanhou, a gente infelizmente conhece centenas, eu acho que milhares de casos, a coisa mais terrível que a gente já, que recorrente já acompanhou, é a denúncia de abuso sexual, geralmente feita de mãe contra pais, algumas dessas denúncias, não que não existam, existe muito casos de abuso sexual, mas, no decorrer do litígio, principalmente quando isso ocorre, tem que ser olhado com mais cuidado, às vezes essa denúncia não se consolida, e eu conheci pais que ficaram sete, oito anos longe dos filhos, aí essa criança que tinha três anos de idade, quando geralmente acontece isso, na faixa entre dois, três, quatro, cinco, até sete, tem dez anos de idade, sem conviver, sem estabelecer laço com aquele outro genitor, e o dano disso, e os dias de sol que são tirados daquela criança no convívio com seu pai e sua mãe, pelo mero capricho de você tentar punir o outro, desconsiderando o dano que se está criando no próprio filho, então, essa conduta, ela tem que ser execrada socialmente, porque a gente está criando, isso sempre aconteceu na sociedade, é um detalhe também que tem que ser colocado, apesar do nome ser identificado, as consequências, a partir do décimo de 80, como a síndrome da aliança parental, e por norma, no Brasil, o resto dos países do meu sério não tem, América Latina, por exemplo, a gente tem contato com o pessoal da América Latina, com o pessoal do Portugal, a questão da aliança parental, por exemplo, na Argentina, é tratada como questão criminal, é o juiz criminal que decide, que são filhos sequestrados, e ruzerérios, então, lá é tratado como uma questão criminal, o que, quando se formatou a lei, a 12.318, que tipifica essa conduta, na letra da lei, está lá no seu caput, que a aliança parental é interferência na formação psicológica de criança e adolescente, promovida ou induzida por pai ou mãe, pelos avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guardam vigilância para que repudie e caso prejuízo ao estabelecimento de seus laços afetivos com a outra parte, com o genitor, com o pai ou com a mãe. tem isso na lei. A lei, depois a gente pode abrir para essa... Ela coloca algumas punições, que não são criminais, advertência, em casos mais contundentes, multa, inversão de guarda, e até a perda do poder familiar, o que eu acho também um dão. Tinha uma pena de prisão civil que foi suprimida, na época, pelo governo Lula, dessa prisão civil e se tentou através do PL 44.8 do Arnaldo Safarias, o mesmo autor da guarda compartilhada, que se colocasse novamente novamente a... Obrigado. se colocasse novamente dentro desse... dessa... desse tipificação jurídica, a prisão, o que eu devo admitir. De início, eu fui favorável e hoje eu sou contrário, o que não vai resolver. Não vai resolver. Está aí a prisão civil, em caso de pensão, também que não resolve. Não resolve, o principal, que é o direito da criança. Então, só para encerrar e abrir perguntas, a gente teve isso. como a prática da sociedade histórica, desde sempre. Você vai pegar aí Dom Pedro II, sabe? Vai pegar várias figuras históricas que foram alienadas, que foram aleijadas ao seu convívio com o outro, não só para o pai ou mãe, mas para o todo o sistema. E aí foi o que você falou da questão dos núcleos familiares. Quando você tinha uma relação, veja, o núcleo familiar não era determinado pela sua afetividade. Os vários núcleos, composições que nós temos nos núcleos familiares hoje. não só de pais e filhos. Ele era determinado por outros valores. Isso que sempre aconteceu historicamente foi identificado enquanto suas consequências na década de 80 e no Brasil, juridicamente, na década de 2010. A gente tem isso tipificado, mas ainda há uma dificuldade grande do entendimento do judiciário e de quem deveria ser porta de entrada. Exemplo, vocês, apesar da casa da mulher tratar da questão prioritária da mulher, aqui pode-se mediar esse conflito. Os conselhos tutelares tinham que ser os principais para defender, para evitar que esse dano aumente. A gente teve algumas situações, eu dividi isso com a minha companheira com a Marru há pouco tempo, algumas situações de conflito que a gente interferiu enquanto instituição, a gente não pode legalmente interferir, a gente não pode entrar na casa da pessoa tal. Mas você tenta sentar e, poxa, é isso mesmo, vamos tentar, a gente criou alguns grupos que um pai ou outro tentava falar com a outra parte para tentar deixar disso, vamos pensar no filho, vamos pensar na criança e tem uma taxa de sucesso bem legal. Eu vou citar só para encerrar o caso que a gente acompanhou, não posso dar um detalhe, você sabe do sigilo das coisas, o conselho tutelar, a conselheira tutelar, me chamou, falou que o pai estava sendo denunciado por abuso sexual e que ela achava que não era, a mãe foi lá no conselho tutelar, encaminhou, fez o trâmite legal, fez o procedimento de encaminhar para o Ministério Público e tal, e passou o meu telefone para esse pai, porque ele estava correndo atrás, ele queria responder por isso. Quem é pedófilo? Quem é fomético? de crime sexual contra a criança e adolescente? Não se dispõe a ficar se dispõe, eu quero ver lá, apura, o que aconteceu? Ele tinha uma filha de 4, 5 anos, ele dava beijinho de estalinho da filha, a mãe, na cozinha, viu na sala dando beijinho da filha, resolveu dizer que isso era abuso sexual, levou isso para o conselho tutelar e ele estava afastado da filha, eu encontrei com ele aquelas coisas que a gente passa também, aos prontos, falam, cara, é para ir para a polícia? Eu vou agora, eu vou para a delegacia agora, o que eu tenho que fazer? E a gente conseguiu intermediar essa situação, conversar com a outra parte, aí teve uma festa na escola da criança, eu o acompanhei nessa festa, a certa distância, podia ser uma situação também de criar um conflito e uma agressão, algo mais sério, e a família, a mãe, a família da mãe, meio deixou a criança quando viu ele, pulou no colo dele, sabe? E eu acho que a situação resolveu porque procurou mais, então eu acho que se tivesse dado ruim, continuaria procurando a gente, eu acho bom que some, sabe disso aí, não procura mais a gente, então resolveu, espero que tenha resolvido. Com a mediação, isso tem que ser o principal mecanismo para a gente evitar esse dano, porque depois de anos, o dano vai ficar para a vida inteira, as consequências que o Richard Galli tipificou na área da psicologia, a depressão, o alcoolismo, a drogacidade, as dificuldades de estabelecer laços afetivos com companheiros, com mulheres, com homens, laços conjugais, a dificuldade de ter a identidade, a identificação da autoridade, tudo são consequências tipificadas chamadas de síndrome de doença parental. E os pais sofrem muito, sei bem, sei no coro isso. Agora, é imensa, imenso, o dano criado em crianças e adolescentes. Então, assim, eu acho que o bem de todos nós que atuamos com pessoas, com gente, é tentar mediar essa situação e tentar promover esse debate de maneira poerente. Não, o direito da mulher é do homem? Não. É um direito da criança que a gente, como agentes numa cultura de direitos, a gente tem que levar e reduzir esse nível de conflito. Porque o dano, o dano, a gente conheceu pais e crianças e tal, vai para a vida inteira. vai para a vida inteira. Então, eu queria abrir para perguntas, colocar aqui à disposição. No final, a gente vai anunciar também a nova página da Com Causa, a página que vai ser o portal que a gente tem, que vai ser recolocado agora em agosto. O nosso portal de notícias também da Com Causa, que a gente vai relançar agora aqui no final do mês. E eu queria agora abrir para a pergunta de vocês aqui. E mais uma vez agradecer essa oportunidade no sério. E isso aqui, aí eu vou discordar de você uma coisa. Isso aqui é um instrumento fantástico. A gente que é do século passado, não tem tempo, a gente que é o clássico, eu estava falando ontem com o jornalista, com o Arthur, com o Messias e tal, como era uma comunicação feita há um tempo atrás. Quando a gente fazia isso aqui no sério, era necessário todo um aparato, uma estrutura. Hoje, a gente alcança milhares de pessoas com um aparelhinho que a gente leva no bolso. Então, é um instrumento fantástico de promoção de direitos. Não só da mera visibilidade ou de coisas ruins. Isso eu sempre falo, principalmente com os colégios de trabalho de segurança pública, não vendo violência. Vamos vender, como a gente falou aqui, poxa, está tão bonito aquele panal na casa da mulher. Vamos vender esse tipo de coisa. Vamos vender os casos que foram resolvidos, as situações que foram mediadas. Então, a gente não vai tratar as violações. Mas, principalmente, quando a gente ganhar, evitar o dano, vamos celebrar e passar para o outro. Olha só, tem como resolver sim. Porque, geralmente, o que me vem, em casos de direção parental, é eu desisti, o judiciário não presta, o Ministério Público é omisso, o conceito tutelar é incompetente, é parcial, é covarde. O que me chega são só essas histórias e não as taxas de sucesso que se tem quando você, mesmo um cidadão, tenta chegar para outra parte. Para quem está praticando essa violência, quanto a criança, seja ela, seja o pai ou seja a mãe, pare de ter essa prática. Porque, esse estrago vai sair caro para todo mundo. Para a criança que está sofrendo, mas também para quem está praticando. a gente teve casos para concluir quando chega a adolescência que há uma outra alienação. Quando a criança tem entendimento de toda aquela prática de anos todos, gera um sentimento de revolta. Isso está no documentário do Alan Minas, com um grande amigo nosso hoje. Eu aprendi o que era a alienação parental até pelo documentário do Alan Minas chamado A Morte Inventada. Procurem esse documentário. Na página da Com Causa tem trechinhos do documentário, não tem o documentário inteiro, dos casos. E uma menina lá, por exemplo, falou, hoje eu não falo com minha mãe, não falo com meu irmão. E você vê que ela está em frangalhos. Ela hoje é uma jovem, de 20 e poucos anos. E hoje você vê ela em frangalhos. Então, esse estrago vai levar para a vida inteira. Essa ferida não se cura. Então, o nosso empenho é tentar mediar essa situação e diminuir que essa forma de violência, assim como a forma de violência que vocês tratam aqui na casa da mulher, ela diminua na sociedade. A gente sabe que, lamentavelmente, o ser humano, falei com a colega que é muito mal educado, a gente é muito mal educado na cultura da violência. Então, a gente tem que, com o tempo, desconstruir. E, às vezes, é isso aqui, não sei, essa conversa, essa roda de conversa, essa troca de... Como eu te falei, eu não venho aqui como conhecedor. Isso eu estou trocando várias diferenças de a minha pessoal e de várias pessoas que a gente conseguiu contribuir de alguma forma. A gente contribuiu, por exemplo, que o deputado André Siciliano fizesse uma lei inédita do Brasil, que é o que é estabelecer uma campanha permanente sobre o que era a noção parental e que é a prática. Infelizmente, o Estado, nesses anos todos, tem problemas financeiros, nunca assumiu. Vou fazer uma analogia, seria uma campanha para dizer o que é a lei Maria da Penha, o que é a violência de gênero. A campanha que o André, que a lei do André propõe é que se tem a campanha permanente para que o agente público do Estado, o policial ali quando recebe a denúncia, a pessoa do Conselho de Tutelar, ela entenda que a mãe chegou ali, ou o pai, narrando certa situação porque ela tem um olhar para aquilo ali se não é uma prática de tentativa de aliança parental. mas a gente queria me provocar se depois me lembrem para a gente também desconstruir a banalização que tudo é aliança parental. Então, desculpa eu me estendi, mas queria agora abrir para as perguntas aí. Só uma coisa rápida. Eu só queria colocar que eu achei interessante o que você falou com relação ao Conselho Tutelar. Esse espaço que o Conselho tem que ter para discutir a questão dessa relação. e eu vejo eu estava ouvindo ontem uma juíza colocando esse mesmo problema mas dentro do fórum. Quando você aguarda discutir daqui se chega um consenso familiar naquela hora ali então aí entraria o grupo no caso o psicólogo do fórum para criar esse clima de harmonia familiar. Então, quando você abriu esse leque eu decidi me colocar agora que eu seria a vez das queridas técnicas da casa porque eu acho que é importante isso criar esse espírito de conciliador. Temos que ser conciliadores naquele momento. Quando chega nos fóruns já está instalado o litígio já está o português já está comendo a papeira está rolando quando chega no fórum já tem uma história de dano até porque é muito grande eu sei então por isso que você colocou agora me sinalizou me abriu entendeu essa questão do conselho ser atuante nesses casos que eu acho interessante e ter essa rede nossa que precisa ser construída e não desconstruída entendeu eu acho de relevante importância essa rede precisa ser fortalecida não só o conselho tem várias superintendências da criança do adolescente e até os setores que não trabalham diretamente com criança adolescente exemplo de vocês aqui aliás desculpa aliás essa provocação foi isso eu falando com vocês aqui a colega trazendo casos de alienação que aconteceram que ocorrem aqui me acendeu isso aqui poxa olha só não tem que bater aqui na casa da mulher não vai só o conceito até lá tenta resolver aqui sabe por quê porque muitas vezes a parte da alienação eu falei isso quando eu sei não que se faz publicamente eu tenho uma teoria o homem ele tem uma cultura da agressão então o homem vai lá e bate porque a gente foi mal educado nesse sentido e aí às vezes a mulher não querendo dar uma discussão de gênero mas colocando isso ela utiliza essa dinâmica da criança do filho para criar dano para agredir para violentar o companheiro o pai da criança muitas vezes se vocês não mediarem a situação da criança agora amanhã essa mulher está vindo aqui agredida vai virar um outro problema aí esse cara vai responder na Maria da Penha vai ser preso aí essa situação vai se agravar e aquele serzinho no meio é que paga vai pagar caro por isso então mesmo que o PAMESC não seja exatamente de proteção da criança adolescente podem assumir a responsabilidade de tentar atenuar essa situação só colocando sobre a mediação que me chama muito a atenção que nessa relação tudo começa dentro do contexto familiar então existe essa união do casal onde eles têm seus filhos e aí quando chega o momento da separação eles não me parece que eles não trabalham isso com a criança eles não preparam a criança para ter essa quebra na família entendeu então pelo contrário eles utilizam isso como uma moeda de troca então eu acho que aí é que tem que ser modificado essa comunicação familiar esse contexto familiar de conscientizar os pais que o casamento termina mas o pai e a mãe vão ser para sempre vão continuar então essa comunicação ela precisa ser modificada e aprendida porque não se modifica uma coisa que não se sabe fazer então quando a gente está aqui falando sobre isso é para que os pais e as mães que não passam por isso que elas entendam a importância da comunicação entre a família de saber o papel do pai o papel da mãe mas e sim o do filho essa comunicação com os filhos como saber como seu filho está como seu filho se comporta porque muitos pais não sabem disso então por exemplo se separou a responsabilidade de quem mas aí o que acontece a importância como você falou normalmente os filhos ficam com a mãe desde 2014 com a Constitutaria de Guarda Compartilhada isso agora arrega a Guarda Compartilhada mesmo quando não haja entendimento entre o casal apesar de ter alguns juízes ainda que não acatam assim ah se não tem entendimento eu não vou ter Guarda Compartilhada mesmo a Guarda Compartilhada ela atenua essa situação principalmente quando quebra a ideia de posse e a que a gente chama de tirania do guardião entendeu queria que você complementasse falta o nome Rosane é para complementasse assim não só no caso separação de casais que tiveram uma relação conjugal às vezes são filhos frutos de relações pontuais e essa prática também é muito comum sabe penalizar o outro então é aí por isso concluir se desculpe interromper é interromper isso aí só querendo pontuar isso porque o que me parece é que eles esquecem que essa criança ela fica também perdida porque passa de ser a nossa casa para agora eu ter a casa da minha mãe e a casa do meu pai então já começa um conflito muito grande para essa criança que já não sabe está perdida então o que que ela tem ela tem a casa da mãe e agora ela vai para a casa do pai e aí ela não se sente nem protegida nem na casa da mãe e nem na casa do pai então a minha pergunta é o que poderia ser feito dentro desse casal que vive esse conflito que olhasse para essa dificuldade da criança que ela não consegue se sentir protegida nem com a mãe e nem com o pai porque na verdade ela não consegue se encontrar dentro desse contexto se eu quero ficar com a minha mãe eu machuco o meu pai se eu quero ficar com o meu pai eu machuco a minha mãe mas e eu quem escuta essa criança quem olha para esse problema da criança nesse momento duas questões aí uma opinião minha melhor duas casas do que o vazio de não ter um pai ou uma mãe na sua vida então a questão física das duas casas há vários casos de sucesso de guarda compartilhada inclusive tem países diferentes ah não pode ter guarda compartilhada em outro país sim pode você pode fazer um acordo que a pessoa está lá fora está lá na Alemanha você pode combinar que as férias a criança vá para lá o pai vem para cá e aí você tem a maior tempo de harmonia possível a guarda compartilhada não é só convívio são as responsabilidades divididas entendeu a questão que a parte da reação parental tentava lá todas as suas atribuições responsabilidades também e direitos essa essa é a questão quando a separação já passou por alguns sempre a situação traumática se é uma traumação dramática ninguém passa por uma separação conjugal de boa sempre tem as suas rugas as suas mágoas um momento difícil processo de reconstrução é da vida hoje mas eu ainda prefiro a separação conjugal do que um lar conflituoso do que um lar que você tenha toda uma vida de construção baseada no de respeito ao outro na violência porque aquela criança se tiver se não der muita sorte na vida se não tiver uma orientação se não tiver uma autonomia pessoal ela vai ser um outro casal agressor porque a gente muitas vezes só aprende isso a gente só aprende que as relações entre homem e mulher entre casais homens e homens mulheres e mulheres são baseadas muitas vezes nessa coisa da desconstrução do outro da fragilidade do outro naturaliza isso eu tenho conversado com o Manu muito sobre sobre isso deve-se observar isso daí e a gente está numa situação social hoje cultural social que parece que meio reforça esse entendimento que no meio do entendimento é antigo é antigo no sentido de décadas passadas em que as relações tinham que ser baseadas nisso a criança ela fica no meio dessa situação não tem como ela está no meio de uma turbulência de avião no meio de um furacão ela vai ser atingida ela vai sofrer essa turbulência cabe quem está em paralelo a isso tentar preservá-la sem citar nomes às vezes mesmo processo de aliança presencial pesadíssimo de desconstrução de tentativa de anular de desconstrução profissional pessoal de afastamento a preocupação maior do pai foi estabelecer relação com o filho e talvez tenha salvo essa criança por mais que passe meses sem ver por mais que tenha sido desconstruído por mais que a vida fala de desconstrução ah teu pai não presta tua pai te mandou empete que o pai fale mas fala que o pai mandou entendeu o empenho é nesse sentido tem que ser nesse sentido a gente tem que pagar o preço por isso quem é adulto tem que pagar esse preço então a prioridade aí é tentar passar nessa área de turbulência da melhor maneira possível agora vai passar não tem jeito nenhuma separação ela é tranquila a gente é gente a gente sabe disso vocês lidam com pessoas já passaram com separações seja namorado seja casamento então acontece na sociedade acontece então é nem todo mundo tem dinheiro tem recursos não tem o entendimento de procurar uma escola para acompanhar o ideal que o poder público hoje estou acompanhando psicologia depois falo por que o poder público deveria ter ser esse 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 grande abraço de ajudar que eu preciso porque a pessoa vai ali no calçadão de Lopes vê o escritório vê o consultório de uma psicóloga agora só estou separando ajuda a gente aí porque eu não tenho competência não tenho capacidade nesse momento de conduzir esse processo né todos nós a gente não consegue ter cabeça pra isso aí não tem o recurso pra acessar esse essa ajuda particular e não há política pública até há mas não nesse sentido se você chegar eu estou separando pra escola bateu você não então tá bate a casa não há esse cuidado isso tem que ser uma política pública de ajuda ao núcleo familiar aí eu falo que as prefeituras podem assumir esse papel porque a gente aqui está perto das pessoas mas a prefeitura tem poder público e a etapa da gente ali né isso pode ser um protagonismo também você colocar um bom debate que seria isso né quero provocar aqui como é que a casa da mulher por exemplo pode contribuir nesse processo tão doloroso que são as separações entendeu não só em vista ah mas está separando por causa disso não podia acolher aquela pessoa naquele momento difícil somente as mulheres que são ainda vistas com críticas na separação né e ainda que se não é a lição parental como fala guarda compartilhada tem mulheres que achavam que isso era uma afronta ao seu direito de mulher eu falo a guarda compartilhada é uma lei que garante os direitos das mulheres porque em geral a separação o homem eu falo culturalmente eu fui criticado por ter feito essa fala vai pra balada e deixa a criança com a mulher que vai tentar reconstruir sua vida na sua rotina a guarda compartilhada divide essa responsabilidade há o abandono afetivo que é um outro tema separar a criança parental que é a abandono afetivo e muitas vezes o abandono afetivo pode ser provocado pela criança parental mas há também uma cultura machista de abandono afetivo nós temos uma cultura de abandono afetivo enorme todo mundo conhece a história aqui o famoso como a não fala foi ele comprar cigarro e o que mais montou entendeu existe essa cultura mas estou voltando a falar os conflitos estão aí sabe só que a gente hoje tem acesso a informações e mecanismos que da nossa maneira vamos tentar diminuir essa situação porque muitos desses casos da pequena violência da violência simbólica do das construções mais básicas pode ligar a uma grande violência eu já conheci o caso do pai em que a mãe foi lá cerceando humilhando constrangendo e tal o cara do dia foi lá alcoolizado agrediu a mãe aí passou uma viatura e o cara ficou preso o que que resolveu para a mulher para a criança e para o cara entendeu não estou defendendo estou dizendo o seguinte muitas vezes você levar a uma condição de descontrole e aí você vê um monte de pais porque ainda existe uma questão majoritária das mulheres alienadas mas não é uma questão de mulheres que a gente vai falar sempre se acorrentando em porta de fórum porque o ministério o juiz não aprecia uma busca e apreensão teve uma cidade aqui no Rio de Janeiro uma busca e apreensão demorou quatro meses para uma juíza se dizer incompetente porque era uma juíza cível remeteu para o ministério público por mais quatro meses o ministério público apreciado foi necessário entrar na ouvidoria do ministério público o ministério público também era incompetente e mandar de volta para a vara de família e aí se passou onze meses aí a mãe se cansou e começou a desconstruir dizendo que o pai tinha abandonado assimular a mensagem você abandonou no dia dos pais a gente botou roupinha nele para você vir buscar você não veio isso acontece aí qual é a vontade que as pessoas têm qual é que a sociedade nos incentiva aí as pessoas que são da área de segurança que às vezes tem um ímpeto já tinha arrebentado há muito tempo aí vai parar aqui na casa da mulher então desconstruir essas coisas é o caminho que a gente tem mas é muito difícil quem está no meio do negócio ainda mais nesse processo você falou da separação pegando esse gancho teu aí também que você acabou de falar perguntando a Rosane da doutora Rosane você é ilustre psicóloga eu vejo realmente essa convivência familiar tem que ser meramente conciliadora essa comunicação entre pais e filhos tem que existir diariamente isso é um trabalho contínuo desde a eternidade trabalhar essa criança entendeu? porque na realidade ela perde momentos de convivência com a família esse laço familiar foi cortado pela inoperância pela fragilidade desses pais dessa discussão eu vejo por esse lado entendeu? e me preocupa sim porque quando a Brenda a doutora Brenda colocou ela tem razão entendeu? quando eu entro aqui na casa da mulher que ela atende isso aí eu até vejo nela uma ansiedade de querer resolver e às vezes nós ficamos meio inoperantes mas construímos um caminho para aquele problema depois a criança quando acontece você perde a convivência você perde alguns momentos com os pais recordações que ela perde ela perde ela não conviveu o que que acontece? quando você colocou casa do pai casa da mãe doutora Lozano Guigiello entendeu? é o seguinte é a casa é a casa da criança sim a casa da criança eu vi esse depoimento de uma juíza doutora Angela Gutierrez é o amém entendeu? então ela falou não é a casa do pai ou a casa da mãe ela tem duas casas a casa é dela é a casa da criança entendeu? vamos colocar isso em discussão não é a casa do pai casa da mãe é a casa da criança porque a gente acaba voltando da discussão do direito do pai é porque de nada adianta essa discussão que vai falir a família a questão afetiva então isso é preocupante sim então a gente vê isso aqui continuamente a minha briga da cobrança que vem ter a mãe vem com a criança agredida com um problema sério sem querer a gente se envolve com a criança não é nem o nosso papel mas a gente se vê obrigado a atender aquela criança psicologicamente você falou quando o filho estiver com o pai na casa do pai ele vai também se sentir na casa dele ele vai ter o espaço dele ele vai ter ele vai ter o quarto dele o local dele o tempo que ele ficar não importa se ele vai ficar três, quatro dias com o pai três, quatro dias com a mãe mas que essa criança tenha um espaço dele que ele se sinta em casa que ele se sinta confortável e não estranho porque o que que as vezes a gente recebe aqui a criança que ela está com a mãe mas foi passar o final de semana na casa do pai mas ele não tem nada na casa do pai entendeu? ele não tem uma roupa na casa do pai ele não tem um travesseiro na casa do pai e ele não tem um cobertor na casa do pai então assim que seja construído isso para que a criança também ela não se sinta uma intrusa que ela também se sinta bem quando ela estiver como você falou sim, é melhor ter essa separação e ter um local saudável onde a criança esteja concordo plenamente mas a criança também precisa se sentir segura a criança também precisa a criança também precisa entender que ali ela tem o local dela entendeu? o meu ponto de vista assim não sei o que você tem a falar sobre isso mas eu acredito que isso deva ser construído entendeu? ao mesmo tempo que 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 modifique esse contexto de casa da mãe casa do pai não a sua casa você vai pra lá 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 ela também se sinta assim não só que tais entendeu? eu tava pensando aqui também quando você tava falando sobre essa questão do abandono afetivo porque assim a gente fala de abandono afetivo quando tem a separação mas os casos que a gente recebe aqui o abandono afetivo acontece o pai morando com essa criança a mãe morando com essa criança e aí você separa e você quer colocar aquela criança na casa desse pai que nunca cuidou que nunca deu um banho que nunca sentou com aquela criança pra ensinar um dever sabe então você tá falando de situações de pais que realmente querem estar com esse filho que lutam pra ter essa convivência que eles já tinham entendeu? a gente também tem que atentar pra situação de você colocar uma criança com um pai que nunca foi pai dele na prática no dia a dia e aí o que a gente recebe aqui são muitos pais querendo se vingar das mães e aí vão na justiça querendo a guarda dessa criança pra poder atingir a mãe e aí foi o que eu te falei em casa que eu tenho de um pai que leva a filha pra casa dele aos finais de semana e o tempo todo denegrindo a imagem dessa filha o tempo todo falando que ela é feia da filha falando que ela é feia prometendo coisas que depois ele não só tem ela de filha e ele não tinha uma relação tão próxima assim quando eles moravam junto com a mãe e aí a mãe fica nesse medo de não posso falar mal dele não posso proibir da minha filha ir pra casa dele porque é pai eu tenho medo de praticar a renação parental mas ao mesmo tempo fico angustiada porque ele está fazendo mal a minha filha minha filha vem da casa dele se sentindo muito mal então assim realmente a gente precisa olhar que cada caso é um caso porque hoje infelizmente a gente tem muitos pais que estão abandonando afetivamente seus filhos mas no dia a dia eles abandonam antes de se separar quando está esse processo de separação da mãe eles já se separam desses filhos entendeu e aí fica muito mais sofrido realmente pra criança e a gente tem que pensar mesmo no bem-estar dessa criança o bem-estar realmente ela está ter a presença desse pai essa mãe eu até orientei ela eu falei ah, busca uma mediação busca uma avaliação psicológica pra sua filha porque eu não posso falar pra ela não, não deixa não vou falar pra ela separa esse pai dessa filha porque não sei até que certo ponto vai fazer bem pra essa criança ou não mas realmente é isso essa angústia que as mães principalmente enfrentam foi o que a minha colega que falou também a Cátia quando esse pai separa ele é pai só enquanto está morando com a mãe então quando ele separa ele separa desse filho vai viver outra vida eu tenho outro caso que eu atendo de uma paciente o menino tem 15 anos ele só tem esse filho também e o cara afastado pela madrasta dele o pai não dá atenção a ele o pai não fica com ele e é um dano que está sendo feito permanentemente na vida desse garoto porque ele já tem 15 anos já tem 10 anos nesse processo de que o pai sempre maltrato e a mãe deixa ele ir pra casa do pai então realmente tem muitos fatores aí complicados porque às vezes esse dano psicológico pra esse rapaz em questão particularmente foi muito maior tem sido muito maior do que se ele tivesse se afastado desse pai porque esse pai maltrata essa madrasta maltrata maltrata na frente do pai o pai sabe disso já morou com o pai esse menino ele ficava sem comer quando ele ia pra casa da mãe ele falava que a madrasta não tinha dado comida a ele entendeu? então realmente o que a gente recebe aqui é muito difícil eu não concluí o direito não sou psicóloga não sou assistente social mas eu com muita sorte trabalhei com muita gente que tinha essa competência e acompanhei vários casos a situação que você está falando é uma questão maior até do que só da parte da relação parental é a dinâmica de violência estabelecida na relação familiar eu tenho que falar bastante ultimamente os laços familiares são mais ligados pela dinâmica de violência do que da afetividade sim então aí não é um problema de a relação parental voltando a falar da banalização queria que a lei não fosse tão aplicada dessa maneira porque às vezes uma destemperança você pode chegar e fazer uma crítica ao outro genitor isso não é a relação parental agora quando isso se torna uma maneira constante isso sim é uma questão de violência parental mas o que as irmãs podem fazer nessa situação? o que a gente até começou aqui antes da conversa é primeiro tentar como você falou já você já encaminhou uma questão de competência que é alguém que interfira externamente nisso para mediar a situação o casal não vai conseguir fazer isso entendeu o problema é se outra as partes querem aí tem esse detalhe será que as partes querem essa mediação querem que isso seja resolvido se não for recorrer se isso se tornar uma coisa constante de maltrato psicológico que seja é recorrer ao conselho tutelar e torcer que esse conselho tenha lá a sua disposição a sua competência para que converse com o pai de maneira até um pouco mais dura pai ou mãe então olha só você está errado na sua condução e a gente sabe vocês trabalham com pessoas de violência contra a mulher às vezes você chega com um cara que é agressor culturamente um agressor às vezes ele ser repreendido gera mais raiva ele continua agredindo ou intensifica está aí os mecanismos de responsabilização de homens agressores que é muito mais eficiente do que a mera punição muitas vezes a gente tem vários casos que a gente acompanhou a vida inteira do agressor ele é preso ele é punido e continua sendo agressor e aí está os mecanismos de responsabilização existem vários programas de judiciário tem algumas prefeituras tiveram a Concausa chegou a ter esse montar um projeto desse que é você olha só a sua postura está criando dano e vocês que trabalham você sabe que isso vai ser uma hora para outra isso não vai ser ele vai chegar esse pai no caso vai chegar e vai continuar vai ter se construído somente aquela menina aí vem a discussão também de gênero da menina talvez se fosse menina ele não tivesse essa postura é uma constelação de situações que o profissional que está atuando com as pessoas ele tem que ter essa sensibilidade de pegar o caso concreto e esmiuçar esse caso concreto ali não existe só uma violação se você pensa a violação a violência familiar a violência de gênero só é uma menina e quando estiver mais velha talvez a agressão dele seja até maior a agressão verbal se der que é um avanço para outra então a desconstrução daquela menina quanto a sua autonomia quanto o ser quanto a mulher está talvez uma questão muito mais dele machista na postura machista do que necessariamente na dinâmica de pai e filho a gente é muito a gente é muito mal educado cabe todos os dias a gente está passando para o outro identificar isso olha só essa postura é essa existe causa ali causa ali a gente tem que desconstruir isso porque de repente a gente pede a Deus e torce também de maneira pragmática que a pessoa que esteja fazendo isso que a gente não identifique ele cai em si se responsabilize da sua postura todos nós temos nossa cota de violência então nesse caso você foi muito deficiente você foi lá é a mediação mas com foco principal na preservação da criança mas assim a gente sabe que isso tudo demora enquanto isso a criança fica indo para a casa desse agressor porque ela veio no início do ano então agora está tudo parado tem a questão que não está tendo nenhum processo e aí o que a gente faz agora com essa criança deixa ela continuar indo para a casa do pai eu acho que na situação como essa para ontem é acionar o conselho tutelar nessa situação concreta mesmo no processo de afastamento com a pandemia a questão na minha opinião nos casos que a gente acompanhou e assim vocês aqui vão ter que fazer aquele papel de acompanhar o caso mesmo no seu afastamento vai ter que pegar pela mão literalmente ir lá ir no conselho o atendimento do conselho você não pode acompanhar não sei se seja até o conselho da permissão do conselheiro ir até lá o conselho com a mãe com o pai chamar acompanhar de muito perto porque para ela virar depois essa menina vira uma uma atendida para vocês entendeu o conselho está lá hoje é isso antes e torcer que se resolva para que se não se judicialize e aí vira aquela coisa de ângulos se arrastando dentro do judiciário aqueles ambientes horrorosos de corredores de fora bom dia meu nome é Kátia sou advogada essa questão levantada pela prenda ela tem muitas particularidades e a gente lidar com o ser humano é uma coisa muito difícil ainda mais o ser humano quando envolve o sentimento vida familiar e com a pandemia tudo isso teve uma dimensão muito maior do que já a minha pergunta para você não é nenhum caso concreto mas eu acho que vale a pena a gente estar discutindo sobre isso que é alienação parental quando fala da visitação na época da pandemia desse filho com esse pai com essa mãe porque eu vou ser muito sincera a guarda compartilhada ela é uma coisa muito nova para que nós seres humanos aceitemos de forma tão rápida e quando se tem um rompimento da vida familiar você colocar uma criança um serzinho uma guarda compartilhada é muito difícil para a cabeça dessa criança é complicado para a cabecinha dela tá muito mais complicado às vezes que para a cabeça dos pais eu te falo isso pela própria experiência né de atuar em várias famílias e a gente vê isso essa coisa né então agora com essa pandemia é essa regulamentação de visita que não seja a guarda compartilhada uma regulamentação de visita normal onde essa criança passa finais de semana com o pai o resto com a mãe como ficou isso isso hoje né e tendo muitos casais já tendo esse conflito um falando mal do outro na cabeça dessa criança como você vê isso hoje nesse nesse tempo que a gente está bom primeiro assim a guarda compartilhada eu sou entusiasta porque é o princípio educativo da norma é mais sim igual um cinto de segurança né eu sou de uma geração que andar sem cinto é comum hoje você entra no carro quase automático se colocar o cinto meu filho meu filho meu filho meu filho bebê uma vez eu estava manobrando no carro eu disse papai bebê assim igual falava agora eu sou entusiasta porque voltando a falar a guarda compartilhada ela garante principalmente o direito da criança antes dois pais convivência com ambos do que a ausência de um deles ah mas tem ausência mesmo está morando junto cada caso vai ter que ser analisado com lupa da casa até porque a visitação do pai daquele daquele homem pai pro mãe só que até porque a visitação é um direito do menor não é um direito nem da mãe nem do pai de convivência amorosa e aí uma vez uma página que a gente tem da subvenção parental a gente até mudou o nome da página de ação parental basta para crianças com direitos que eu achava mais interessante discutir esse tema do que menos afrontoso me perguntar assim mas e o pai que não visita não quer convivir com o filho o que ele é eu falei burro burro perdendo uma grande oportunidade eu brinco com o meu filho assim foi o primeiro a limpar tua bunda eu tenho foto tenho provas romantizo brinco porque eu por acaso eu não fui educado para ser assim é muito por acaso não sou bonzinho não eu sou muito por acaso o que aconteceu eu não sei que eu fui o primeiro a limpar o mundo João eu fui o primeiro a ter várias coisas porque para mim ele é prazeroso aquele convívio para mim é prazeroso agora nem todo mundo tem essa vontade de entendimento pai ou mãe às vezes porque não foi educado assim educado no sentido de criar esse laço o filho é utilitário o filho está ali é um acessório filho ou filha então não é ser bom ou ruim é a formação que a gente tem então não é juízo de valor maniqueísta de bom e mal ele é um bom pai ele é um mau pai a questão é a gente hoje tem que ter um empenho e ter mecanismos para garantir a sanidade desta criança para que depois ele não vire um aloprado no sentido raso mas vire um problema para ele e para a sociedade entendeu? garantir o bem-estar dessa criança aí é atribuição de todas nós inclusive o doutor constitucional é de acolher está aí hoje no caso falando da lei Maria da Penha em que qualquer um pode denunciar porque é nossa responsabilidade quando há uma violência contra a mulher que culturalmente existe na história da humanidade anterior até mesmo à escravidão humana a gente tentar desconstruir e hoje existe um mecanismo que é a lei Maria da Penha que você tira esse mecanismo com muito você sabe no direito como é difícil às vezes tem a lei que é dura que é relevante e não consegue ser aplicada então a lei da guarda compartilhada e a lei da aliança parental elas são esses mecanismos mas o zero do negócio é que é tentar garantir o máximo possível da sanidade do bem-estar dessa criança o problema é que a gente falou cada cada núcleo de relações ela tem uma característica muito específica daí a importância da assistência social analisar da psicologia da assistência social o direito não podia estar tão ramos calceniano não podia estar tão fora tão positivista porque esse positivismo essa letra fria da lei pega comentei isso no caso ainda pouco vindo pra cá ah o caso caso concreto e aí a forma de bolo tá aqui a fórmula do bolo a receita de bolo jurídica tá aqui e aí a pessoa aplica ali o juiz o promotor aplica aquela coisa copia e cola sem às vezes ver os detalhes e as nuances que quem tem capacidade disso é a equipe multissetorial dos fóruns são as equipes multissetoriais de lugares como a Casa da Moeda Napolitana dos CRAs só que o seguinte a gente tem dificuldade às vezes de violências não que sejam mais sérias mas muito mais graves quanto a situação de violência de abuso sexual que a gente já pegou e não conseguiu encaminhar o que os técnicos deram de ombros casos de desvaluação coletiva de estupro coletivo a gente não conseguiu encaminhar na polícia ah, ela tem 16 anos ela deu porque ela quis pra quatro entendeu? então assim desconstruir essas coisas todas não tem jeito a gente vai ficar capinal de sentado desculpa falar a vida inteira a gente tá a vida inteira fazendo o que a gente faz da vida não vai ter o céu de brigadeiro alguns anos atrás eu tenho umas entrevistas em 2013 ah, não, agora comentei isso ontem lá no papo com o Arthur eu chego a me sentir idiota porque assim não, nós agora temos que evoluir né pro mundo de regeneração que todo mundo tem que entender que não pode ser agressor agressor misógino xenofóbico o tanto desandou a sociedade desandou existem ciclos a gente teve ciclos aí de um governo mais duro de uma ditadura e aí você tem todo o processo de reconquista de direitos aí agora a gente tá voltando a ter novamente não é uma ditadura mas um entendimento político social que determinadas violações podem voltar e aí a pandemia caiu como uma bomba nessas situações de conflito que já eram da sociedade o homem agressor não virou agressor porque tá na pandemia ele já era agressor aqui em Aliena só utilizou a pandemia tá utilizando a pandemia como mais um instrumento como ela utiliza a falsa denúncia opa tá pandemia aí vou usar isso daí pra afastar porque essa dinâmica aí a psicologia aponta aquele que manter a relação uma relação de poder pra poder provocar pra exercer o seu poder porque ela tem bem naquele item que é a criança pra exercer dor provocar dor ao outro e demonstrar que tem poder sobre isso então essa patologia ela tá aí a pandemia só foi um elemento que ajudou as agressões as violências a aflorarem né então não tem jeito a gente vai ter que tratar cada caso cada situação com esse olhar de lupa e espero e espero ter gente suficiente pra isso porque é muito caso pra pouca gente que se dispõe entendeu mais alguém por favor não sei se eu tinha sim 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 você cita você já desenvolveu algum trabalho de suas varas de família nesse sentido e quais os desafios que vocês encontram com vocês se existisse esse trabalho qual os desafios que vocês passam durante essa durante passar essa mensagem para a justiça institucionalmente a poucausa que é esse instrumento que a gente tem de promover os direitos humanos ele não tem como incidir não tem um trabalho dentro das várias famílias a gente pode contribuir até em uma orientação em conversa esse tipo de coisa o que a gente tenta fazer muito é tentar legislar através de colegas que estão no parlamento seja no parlamento das cidades seja no parlamento estadual ou federal a gente tenta participar de debates de construção de normas para que essas normas sejam aprovadas e que contribuam para a desconstrução dessa dinâmica então com base nisso aí vem a outra questão que a gente está fazendo aqui agora promover o principal da gente aqui e todas as questões de violação falei isso com a doutora que eu não cheguei outro colega também não adianta você vir aqui quando a pessoa a mulher está toda machucada vindo aqui a gente tem que dar um jeito de dar entendimento que isso é uma coisa absurda que não cabe mais na nossa sociedade como é que faz isso? gente malhando e ferro frio olha não pode bater em mulher você é muito raso você é muito raso não pode bater em mulher não pode afastar criança pai e mãe de filho não tem jeito e a gente vai ficar fazendo isso até o final da vida é o trabalho que a gente faz aqui né não pode ser escola de orientação o problema que as pessoas consideram essa questão da educação e direitos humanos por uma forma menor você é muito eficiente a gente que trata com violência letal a gente se encontrou na conselha de segurança que tem para trás lembra? você era vendedora está com questão de segurança a gente só é eficiente só funciona quando tem uma chacina a gente fala para tentar resolver só que não resolve depois de morto está entendendo? depois do dano criado depois da violação você atenua quando o mundo se conseguir evitar que aconteça deve ser a principal maneira que a gente tem que atuar então quando assim aí eu vou te contar isso aí que é uma briga com ela isso que você está falando aqui é fantástico isso aqui é melhor você fazer isso aqui amanhã de hoje do que você fazer dez atendimentos não, nós trabalhamos bem atendemos mesmo dez mulheres agredidas entendeu? a questão de educação exato formação educação todos nós até na execução dos convênios dos projetos você é eficiente se você foi lá na ponta resolver uma pessoa que foi assassinada mas que você tentar criar mecanismo só que aí tem outra coisa não tem como medir a gente não sabe se dessa conversa que a gente está tendo aqui ao vivo pelas redes pela internet que é um instrumento fantástico no bem utilizado não para promover o ódio o desrespeito e sim para dividir as nossas opiniões respeitosas as posições o que eu estou falando aqui é posicionamento meu e que reflete no posicionamento da instituição mas não pode ser o posicionamento seu ou da Nilceia eu vou respeitar mas tentar convergir no que a gente pode olha o que a gente converge que criança não pode ficar alienada de pai e mãe ela não pode ter um vazio ah mas o pai é um cachaceiro que não sei o que gente se não fosse isso ela não teria tanta visitação em cadeia de pais aí tem uma outra discussão aqui que é a questão do vazio das mulheres que estão sob pena cumprindo pena é uma outra discussão mas você ainda vê a necessidade o cara pode ser um homicida sabe mas os vínculos permanecem então como tratar esses vínculos aí vai é subjetividade de cada um a gente que atua em várias áreas diferentes não pode tratar com tanta frieza falando positivismo com tanto a letra fria a compreensão do caso concreto e como você encaminhar de uma maneira a resolver aquele caso a taxa de sucesso é resolver o caso para que ele não aconteça e eu acho uma taxa de sucesso maior que estão fazendo aqui promover promovam-se em vários debates isso é mais relevante do que ficar atendendo 10, 20 pessoas agredidas ah, não atendeu ninguém que bom está diminuindo entendeu queria eu o meu telefone tocar por causa da direção parental mensagem por causa da direção parental queria que isso parasse parou porque eu mudei de número diminuiu porque eu mudei de número mas tinha uma época que era 2, 3, 4 por semana porque entrava na internet achava lá uma palestra da gente em algum lugar uma entrevista em algum lugar e ligava e queria que eu resolvesse uma situação lá em Curitiba por exemplo no caso semanas agora que a gente viu e a gente tem perna em resolver aqui em Nilópolis Nova Iguaçu Japeri Guapimirim maior dificuldade de chegar em Guapimirim dificuldade de chegar em Itaguaí então assim promovam a maneira que a gente tem de fazer enfrentamento à violência é promover os direitos entendeu então assim eu quero louvar muito essa postura de vocês aqui que não considerem que é uma situação menor antes de vocês estar fazendo live fazendo debate falando para as pessoas do que está atendendo 10, 20 é melhor falar para 100 200 na esperança que 10 entenda ou que 10% entenda do que você está atendendo 20, 30 pessoas agredindo todo dia tá vendo que o teu trabalho tá bom tá vendo toda hora uma mulher agredida não o que a gente trabalha é muito ruim nesse sentido a nossa taxa de sucesso ela é ruim é fracasso é dor de alguém a taxa de sucesso no sentido de atendimento então assim sem facção de isso queria abrir para outras perguntas não sei se eu sou Márcia agente social aqui na casa da mulher e há 20 anos atrás eu já trabalhava com crianças e adolescentes vítimas de violência em atendimento de vários casos concretos eu percebia que a família no momento da separação ela não tem esse entendimento que elas estão praticando alienação então eu pergunto a você tem feito algum trabalho nas escolas com famílias mães nas escolas de informação o que é alienação parental porque às vezes elas não sabem o que estão praticando e eles praticam isso o tempo todo no momento de separação então eu acho que tem que ter educação nas escolas no sentido de informação do que é isso o que pode acontecer no momento de separação ou no momento de discussão porque não só separação porque alienação pode ser com a mãe com o pai ou a tia ou com a avó e até com eu tenho casos de situações de casamento segundo casamento que a mãe não quer que a filha do primeiro casamento visite o filho do segundo casamento tem muitas situações assim então eu não tenho esse entendimento que isso é alienação o que é o trabalho nas escolas que vocês fazem bom a gente já fez trabalho eu sou municipalista de tudo eu sou municipalista da segurança pública eu acho que o município a Nilcef é professora diretora de colégio o primeiro segmento é responsabilidade do município a desconstrução das dinâmicas de violência deveria acontecer neste primeiro segmento não adianta você agora chegar lá numa não adianta mas as campões educativas são muito relevantes mas a desconstrução da Maria Zinha do Joãozinho não ser racista homofóbico xenofóbico de ter entendimento que quer que não se deve romper laços afetivos entre pais e filhos isso é uma coisa que tem que começar no meu entendimento lá na tenridade lá no iniciozinho 7, 8, 9, 10 eu tento cumprir meu papel como pai de passar para o meu filho assim olha só essa postura não é legal essa postura não é legal sabe mas nem toda a família nem todos os pais tem esse entendimento eu vou estar falando isso é imposição mariqueísta eu sou bom e o outro é mal não é isso eu dei uma sorte na vida de conseguir ter um outro entendimento mas ele foi me ensinando e eu tento passar isso adiante eu tento passar isso para o meu filho e tento passar isso coletivamente agora isso tinha que ser política pública a toda eleição municipal a gente tenta construir renovar alguma coisa que às vezes não precisa de muita grana não precisa de uma vontade por exemplo se implementasse a lei me lembra qual o nome da lei da lei da história da África nas escolas 10 mil enfim tem a lei que estabelece que tem a história da África nas escolas isso não é só haver a questão de resgate histórico é você desconstruir o entendimento racista que a gente tem na sociedade que é a base de quase toda violência pega majoritariamente o perfil das mulheres que são violentadas em todos os sentidos são mulheres negras então se você desconstruir o racismo a questão da violência contra a intolerância religiosa ela no Brasil ela é construída majoritariamente na questão racial então você contar a história da África os valores daquela contribuição daquela população para o Brasil você está desconstruindo isso não tem que ser assim você não pode ser assim não você valoriza uma história olha você não pode bater em mulher não aquele outro ser ali eu não sei para ser amado não sei para ser respeitado o problema é que a gente tem todos se estar dizendo contra porque o garoto que respeita a mulher é idiota o bom é o garoto que tem um monte de novinhas de mulheres e que as humilha constrange que bate esse é respeitado a gente tem esse entendimento ainda pelos mais jovens e na sociedade como um todo se não desconstruir esse ciclo de violência não tem jeito a gente não vai conseguir discutir outros temas então se falando isso tinha que ser uma postura do poder público só que nem todo gestor sabe disso na vida inteira dedicado a eleição pública tem esse entendimento aí cabe a gente o seguinte o prefeito novo o vereador faz uma leizinha não sei fazer lei está aqui pronta a lei né doutor não quero ver detalhe é é é lei audiência pública é audiência pública você é vereador você pode fazer audiência pública para debater por exemplo né como é que se constrói a masculina a machismo nas escolas é relevante e outro problema que a gente tem a gente acaba falando dos nossos todo mundo aqui converge mais ou menos a mesma opinião mais ou menos está aqui nivelado em relação a ter opinião a gente tem que para quem não tem tentar ver quem não concorda com a gente e aí se você converter eu te fiz muito na área de segurança para concluir na área de segurança quase todo policial chegava aí cadireiros humanos aí começava ah solta bandido eu nunca sou de mim bandido entendeu é a gente começou a desconstruir olha só eu quero que você não morra meu irmão eu não quero tem policiais que tinham uma postura muito confundente comigo olha só a gente concorda que a polícia não tem que morrer de bobeira não né é então pronto já fechamos o resto todo se vai andar se não vai andar não interessa a gente concorda que a polícia não pode morrer de bobeira também concorda que a polícia não pode estar matando de bobeira a polícia entendeu porque é pobre o primido é um primo e o primido porque muita gente acredita que a informação é um poder de transformação sim e aquelas mães não sabendo o que é alienação eu acho que se a gente não sei chegar a duas já é um por isso isso é importante da gente social da psicóloga nas escolas isso é importante né ou se tem a gente social a gente também esse canal de comunicação que vocês estão fazendo aqui sem a comunicação de direitos humanos sem a promoção de comunicação não vai a gente ter essa conversa a pandemia ajudou nas coisinhas sabia a gente deve estar fazendo live agora o dia deve estar entre a gente conversando sabia provavelmente você estaria com as pessoas aqui acompanhando e vão acompanhar mais depois nesse ponto ajudou a gente utilizar essa ferramenta de maneira mais assim o nosso sucesso é de assalto que se cheia como a gente nesse momento não é adequado a utilização da comunicação acabou expandindo nossos horizontes comecei isso ontem hoje inclusive entendeu a nossa taxa de sucesso que teria a sala lotada mas nem todo mundo sai aí de repente o cara pode pegar isso daqui e mandar para a tiazinha para o tio olha só o debate que teve lá entendeu tem que utilizar todos os meios senta no ônibus do lado conversa agora não dá mágica as pessoas chegam no telefone antigamente você conversava com as pessoas hoje em dia as pessoas pegam o fone de ouvido e o celular e acabou a comunicação a comunicação vem por isso aqui entendeu você tem que usar a internet de forma educativa né para que você possa passar informações positivas porque a conversa o debate você conversar com alguém do seu lado hoje em dia está muito difícil até mesmo dentro de casa dentro da própria casa dentro da família esse diálogo tem sido muito difícil então nós temos que utilizar realmente a internet as redes todos os redes que você tem né para poder estar falando para poder estar chegando a esse jovem que é um trabalho que a gente faz aqui junto as escolas de levar essa informação né nós fazemos esse trabalho aqui nós falamos da lei Maria da Penha nas escolas né vamos vamos advogados sociais psicólogos e levamos esse entendimento como como se comportar porque muitos desses agressores de hoje foram agredidos enquanto crianças então a gente leva esse trabalho então é esse trabalho de informação né de educação que tem que ser levado como você mesmo falou sobre o racismo sobre o respeito isso tudo tem que ser falado lá na educação infantil você tem que trazer isso à tona para que essa criança ela tenha um caráter né um entendimento novo renovador também seja multiplicador isso e seja nós somos o que a gente costuma falar nós somos formiguinhas né levamos essa informação e aí eles vão multiplicar isso da própria casa no próprio lar junto com a família se a família falar isso aqui não sei o que você não sei o que ele vai falar não eu aprendi hoje que não é assim eu ouvi hoje que isso não é isso não é legal então essa criança a gente espera que ele faça esse papel de renovação nos conceitos dos próprios pais eu acho que é assim que funciona parabéns doutora esse caminho é tão precioso né essa mudança de comportamento desse desse lá esse aspecto conciliador que me move sempre eu estou sempre envolvida com isso e até me emociona um pouco eu vejo você discutindo um assunto de relevância porque essa é uma questão não da alienação parental uma discussão como um todo né que nos envolve no dia a dia e eu fico feliz por isso eu acho que a criança tem que ser tratada com amor e não com dor para que ela tenha para que ela veja que ela sinta a felicidade bailar na vida dela que ela perde esse calor humano da família isso aí traduz isso é um abandono total para essa criança e eu vejo uma certa preocupação esse abandono hoje não na casa no dia a dia a gente acompanha as famílias te ver que esse abandono está acontecendo diariamente acho que falta a questão da família principalmente as mulheres buscarem também como a Cátia fez um projeto sobre isso a sua autonomia porque é o seguinte tivemos aqui um projeto desse aqui que não vamos encaminhar para a Câmara pretendendo caminhar para a Câmara esperando que seja aprovado mas vamos tentar não continuar a tentar bem como a comissão da mulher não temos na Câmara ainda não, não temos a comissão essa comissão daria seria um sustentáculo para as nossas ações da casa e vai aparecer questão do âmbito familiar e eu vejo assim com muita preocupação que a mulher hoje ainda é aquela mulher que cuida que lava que passa que cozinha na sua maioria não tem autonomia a casa procura criar essa autonomia de maneira simples aprendendo até vai do artesanato tanto a Cátia com a Simone fez um projeto para a Avenida as duas como também Rosane Ferroja de conversa com as famílias que tem criado uma proximidade muito grande e familiar e esse projeto da Cátia e da Simone que fizeram juntos esse projeto vai haver 2% de acolhimento no caso das firmas empresas do município essas mulheres para empregabilidade elas não tem opção entendeu quantas vagas existem nesses supermercados né que deixa de atender até gente de outro município e não atende os nossos do nosso município eu fiz uma pergunta aqui no mercado de Nelópolis a senhora mora onde era a casa eu moro em Belfor Rocha você mora onde moro em Caxias por que não atender as nossas moradoras daqui os nossos moradores daqui então essa questão da autonomia me preocupa porque eu vi aqui uma questão unilateral a questão de dentro da dentro de uma de uma audiência onde o pai ganhou a guarda porque ele ganhava a economia dele era maior o que é isso e cadê o amor a essa criança que essa mãe deu durante tantos anos então o pai ganhou a causa porque ele ganhava mais dele era bem maior do que da mãe até que ponto você vai continuar então isso me preocupa sim direitos iguais não é constitucional disso mas vai perante a lei então por que essa diferença de homem e mulher um ganha mais do que o outro até no emprego mesmo um homem ganha mais do que a mulher em muita tem muitas muitas ações eu acho que isso é muito muito triste entendeu setecentos iguais todos vão ganhar igual então o que que me preocupa a gente vê hoje esse abandono cruel entendeu dessas mulheres que ainda buscam um alento na casa da mulher ouvindo uma outra pessoa né buscando ajuda uma ajuda assim chega a ser preocupante elas vêm aqui com um olhar entendeu de busca mesmo e a gente já vem nos sentimos impotentes mas não tão impotentes que nós temos aqui na luta para transformar esse quadro de dor pelas quais essa mulher vem passando junto com seus filhos a gente precisa mudar isso e nós estamos mudando agora queremos apoio suporte entendeu e essas leis vão chegar para nos empoderar mais a equipe a casa da própria família entendeu a própria mulher o tribunal já está ontem em casa aqui de uma mulher que foi agredida fisicamente braço quebrado poxa isso é triste e a menina participando a filha todo esse processo gente até que ponto isso vai vai chegar quer dizer essa criança já está com problema emocional vai caminhar para a psicóloga da casa tanto a mulher quanto o marido também que tem que ser ouvido porque houve um problema com o vizinho aí chegou o ponto de fraturar o braço da mulher fraturou o dedo da mulher isso aí é triste a gente ver essa agressão física agressando todos os dias nós precisamos dar uma volta por cima e mudar esse quadro estamos mudando aqui na casa é um suporte incrível fantástico essas mulheres e a criança no meio essa criança já está com problema sério e nós vamos aqui dar esse suporte essa criança então eu acho o Adriano você voltou agora estava aqui falando sem parar né eu queria dizer por que os sinos dobrariam hoje nesse encontro nosso aqui eu vi isso até no livro que eu achei interessante por que os sinos dobram para que os sinos dobrariam hoje aqui eu trabalharia esse sino para você pela sua luta de direitos humanos constante apesar de vários problemas você vem enfrentando te parabenizo por isso o sinos dobram para você para essa equipe da casa que luta bravamente pela mudança de comportamento geral tanto de homem de criança essa desconstrução dessa violência que vem assolando a sociedade entendeu desconstruir isso aí essa violência que vem graçando muito eu bato esse sino também para a população milropolitana que está nas ruas usando máscara usando gel começa o local também seguindo todas as normas legais interessantes também então bato o sino também dobe o sino para a educação de qualidade que de logo vem avançando na educação vejo isso com muito orgulho o próprio conselho da educação o CME atua bravamente também nessa questão de uma educação de qualidade e por aqueles que lutam pela felicidade das crianças eu até anotei aqui tratando-os com amor e respeito aos seus direitos esse é o nosso tema de hoje entendeu e para o conselho de Niló para o conselho municipal da mulher direito da mulher que vem também fazendo o trabalho conjunto com a nossa casa né e pela UAB de Nilópolis que tem sido uma grande parceira também pelo projeto a UAB vai à escola quase parecido com o nosso projeto entendeu eu acho que o doutor Celso que agora não está mais mas a doutora Fátima tem perguntando muito bem vice-presidente e a doutora a doutora Angélica vem dinamizando esse projeto achei interessante e hoje tem uma live às 5 horas sobre isso a UAB vai à escola entendeu acho que de pronto e bater no circo uma pessoa querida que está aqui hoje que é meu irmão está ali quietinho assistindo a live todo feliz entendeu é todo feliz ali assistindo a nossa live te agradeço irmão pelo apoio pela mãe que nos criou com tanto carinho e amor né mãe apesar de tudo não vou chorar ai Jesus é triste e aqueles que lutam pelos desassistidos também como nós estamos lutando aqui também né indo às ruas buscando as mulheres que estão abandonadas desse poder não poder público não é nada disso nós somos poder público né tem a nossa obrigação dar letra esse pessoal a essas pessoas que estão em situação de rua então vai aqui o nosso abraço o sinos dobra também para o secretário do município para o nosso prefeito para toda a equipe não é isso eu acho que isso aí é válido a gente dobrar esses sinos até com o incentivo né de mudança de ações entendeu e para construir assim um novo não digo uma Marilopes diferente a nossa Marilopes é linda eu amo essa cidade Adriano essa cidade aqui me incentivou muito me deu eu estudei aqui terminei minha vida toda aqui entendeu me informei aqui acho que sei lá eu acho que guardo desse município doces e grandes lembranças entendeu eu acho que é por aí acho que a gente tem que amar a terra que nós vivemos e mudar essa terra através de ações permanentes entendeu que fortaleçam entendeu é tudo aquilo que a gente pretende realizar então eu vou aqui eu agradeço a todos o Rafael meu amigo de todas as horas essa equipe dinâmica acho que é tropa de elite mas sem arma nossa arma é servir é a palavra não é isso então meu abraço a todos vou deixar com você a palavra final entendeu se alguém quiser falar alguma coisa também está em aberto você quer falar alguma coisa uma coisa está em aberto a palavra não bom mais uma vez mais uma vez agradecer aqui a Nisseia toda a equipe aqui da Casa da Manhã Melopolitana agradecer por esse espaço parabenizar a iniciativa de vocês que eu fico muito feliz de entrar aqui em um rosto tão bonitinho bonitinho mesmo o simples é que é legal louvar a importância de vocês porque assim não não deixem ser desconsiderados entendeu e colocar à disposição o seguinte a gente relançou a página institucional da Concausa Concausa.net que está lá os dados da instituição a gente no decorrer dessa semana vai colocar os portais internos lá a gente vai criar os setores por exemplo que eu vou falar de grupos sociais ou iniciativas da Baixada como aqui em López o Galpão 252 que é um parceiro nosso então a gente tem um espacinho para eles lá entre outros grupos posterior a isso também a gente vai dentro da página da Concausa colocar algumas pessoas de reverência aqui na nossa Baixada Maria João Cândido lá de São João de Meriti o nosso bispo Dom Adriano vão ter a sua história colocada ali dentro algumas questões que a gente acompanha há um tempo e paralelo a isso até o final do mês já está no ar já está funcionando nós criamos o portal de notícias chamado Portal C3 o C3 é Comunicando com Causa e foi um prêmio de Mídia Livre um ponto de cultura que a gente ganhou há 10 anos atrás e nesse momento a gente foi lá debruçou-se como fazer e montamos o portal de notícia que hoje que está mais gerenciando isso é a Emanuele que está nos ajudando lá a colocar conteúdo então eu quero deixar aqui à disposição esse espaço eletrônico para promoção de qualquer coisa boa que vocês estiverem envolvidos não tem questão maior ou menor até falei com o colega aqui a Dona Maria que faz o salgadinho lá o jeitozinho lá no bairro você pode dar uma visibilidade para essa pessoa a gente dar visibilidade não só para o grupo cultural para a Casa da Mulher que a gente vai fazer uma matéria sobre a Casa da Mulher olha existe a Casa da Mulher está de tal maneira porque nem todo mundo entra aqui e não é uma questão de disputa eu quero que as outras cidades pensem olha só a Casa da Mulher de López como é que está a de vocês poderia estar assim a de vocês poderia estar melhor também a de vocês poderia ter mais programas então não é uma questão de disputa é criar sim uma rede positiva para a nossa região então o Portal C3 ele tem esse papel de promover de dar espaço através da comunicação dessas tantas iniciativas fala também das violações mas a nossa preferência é colocar ali ser porta-voz de tanta coisa boa que acontece e as pessoas não sabem entendeu então agradecer mais uma vez colocar à disposição o e-mail é contato é arroba com causa ponto net o site é com causa ponto net e o portal de notícias é portal c3 ponto net tá bom ponto net gente muito obrigado e estou de disposição para outros debates aí não só para estar também conversando com vocês particularmente as pessoas e construir fazendo o que estão fazendo é que a gente vai ficar o resto da vida fazendo desculpa avisar mas não tem jeito a gente vai lutar até o fim muito obrigado um bom dia queridos e assim encerramos mais uma live o tema um tanto extenso um tanto polêmico um tanto interessante né muito rico muito vasto então assim encerramos mais uma live né lembrando que amanhã tem outra né amanhã tem a live da Jônica Liu sobre câncer de mama uma questão da prevenção sobre câncer de mama de forma geral né e na semana que vem também teremos outro dia 29 a importância do CEAM né enfim então sigam as nossas programações e toda essa programação está na página da Casa da Mulher Monopolidana conforme eu sempre digo aqui a gente não tem a Fátima Bernardes mas o verdadeiro encontro acontece aqui olha isso verdadeiro encontro acontece aqui não temos a Fátima Bernardes mas tem no céu a Clara Cardoso entendeu não tem o William Bonner mas eu posso tentar e é aquilo então o verdadeiro encontro aqui porque no fundo no fundo visamos o seu bem estar né e assim terminamos a nossa live tenha um bom dia a todos um grande abraço é isso